E como é que você subiu no Expo? Você foi 100% com o Sizer, né? 100%. Como é que você achou que ficou? Cara, foi a minha melhor condição da vida. Eu achei que não tinha como entrar mais no talo, mano, mas... Ele falou assim, você tá ligado que eu vou mudar tudo. Aí eu falei assim, ah, mano, eu não esperava mais nada do que isso, né, cara? Tipo, pra mim chegar a mesma bosta que eu cheguei, eu ficava fazendo a mesma merda. E aí, pô, fazia oito refeições e ele reduziu pra cinco. Treino em jejum. Falei assim, meu Deus, o que vai virar em mim treinar em jejum? Ah, cara, hoje em dia eu não consigo não treinar em jejum, tá ligado? Tipo, comendo muito menos, usando muito menos hormônio. E tipo, o físico só decola. Tipo, fiquei acho que 45 dias antes da Expo sem texto. E tipo, super bem, tá ligado? Tudo na mente. Mas o cara, ah, você tá broxa? Eu falei assim, mano, vou dizer que não, mano. É porque a galera é muito doente, entendeu? Meu Deus, tire tudo, mano, não tire minha testa. Ah, tire tudo, não tire minha trembo. Entendeu? É que você tem que confiar, entendeu? Algum porquê tem. Sim. E eu também não costumo perguntar o porquê. Ou eu vou atrás, ou eu fecho os olhos e vou, tá ligado? Você tem que confiar. Ah, eu vejo, quando eu converso com o pessoal que começou com o Sizing, eles relatam muito uma diferença na metodologia de treino. É. É muito diferente do que você já fazia? É, é diferente. Eu fui entender bem na real quando eu treinei com ele. Hum. Entendeu? Porque até então você... Aqui em Campinas? Não, eu treinei lá em Balneário, cara. Falta duas semanas, cara. Tipo, você tá morto. Tipo, a gente fez um treino super bom. E aí eu entendi. Mas é muito diferente a pegada, cara. É... O que você acredita que funciona de treino, assim? Você é um cara que é mais carga pesada, baixa a rap, você muda muito de estímulo. Cara, eu acredito muito, assim, numa sessão de treino você usar os vários... Vários tipos de estímulos. Tipo, da repetição... Uma repetição pra 50 repetições. Do elástico te ajudando, do elástico te atrapalhando. Do halteres pro cabo. Entendeu? Eu acredito muito na combinação de um todo. Não um método específico, entendeu? Mas a base ali é carga. Ah, a base é carga, né? A base é carga e sempre vencer. Entendeu? Tipo, tô fazendo hack com 9 anil e 20 cada lado. A meta é chegar a 10. Só que é uma caminhada, né? Claro. Entendeu? Um quilo faz a diferença. E você gosta de ir até a falha só nas últimas séries? Ah não, eu vou até a falha e não curto muito ajuda, cara. É. Não gosto muito, assim. Primeiro que é muito difícil quem tem o feeling pra te ajudar. Sim. Entendeu? E segundo que fica um movimento meio mentiroso, entendeu? Tipo, uma coisa é você fazer ali sozinho, né? Uma coisa é você... Ah, o cara tá te ajudando. Tem vezes que o cara só tá ali com a mão. Por uma questão de segurança. Não tem aquela relação que você vai ajudar o cara no supino. O cara diz assim, não faz força. Você diz assim, mas eu não tô. É que o cara fica confiante, entendeu? Uma coisa é você despencar com uma barra com 400 quilos cada lado. Sim. Outra coisa é você ter uma mão ali, ah, pô, tá ali pra segurar. Mas eu, tipo, de todos os métodos que eu acredito, assim, é você conseguir mesclar o máximo de informações pro músculo. E de divisão? Você tá seguindo o que o Rocha passou no momento, né? Como é que tá o treino? Tá a perna, peito, ombro, tríceps, costas e bíceps. E aí descansa. É um PPL, né? É. No caso, é um LPP. É. É um LPP. Aí ele faz... É perna, aí um dia é só perna completa. É. Aí peito, ombro, tríceps. Peito, ombro e tríceps. Aí costas, bíceps e a parte de trás de ombro. Trapézio, posterior de ombro. Empurra, puxa. É, empurra, puxa. É duas horas e meia de treino. Aí você faz... Aí as três primeiras é paulada e as outras três mais regenerativas? Não, as três primeiras é regenerativas e as três últimas pauladas e alguns exercícios mais uma regenerativa depois das três pauladas. Bem interessante. Aí você disse que as três... Três treinos e descansa. Três treinos e descansa um, daí. É que, cara, se você fizer o trampo, não tem como você não descansar. Tá. Tem que... Precisa descansar. É que você fica morto, né, mano? É um treino longo, né? É. É um treino que você tem que mentalizar, né? Eu fui treinar a perna e minha mulher, fazia um tempo que ela não ia lá no Alveral, e ela falou assim, você tá bem? Aí eu falei, tô. Você tá sério? Eu falei, cara, é que a perna é... O cara dizer que o cara desce do carro, ouvindo o Ilari-Lari e vai treinar a perna, o cara não vai treinar a perna, irmão. Entendeu? Tipo, se você mentaliza em vencer... Não tem como. E cardio você tava fazendo todo dia? Três vezes a semana, 45 minutos. Na prep, chegou a fazer quantos? Chegou a fazer aquelas loucuras de três... Não, não. Dois vezes cardio um dia? A última semana eu nem fiz cardio. Normalmente eu não... A última semana eu fico só no treino. O físico já fica pronto, né? Já tá... É, por isso que eu sempre gostei de começar as preparações mais... Mais cedo, né? Porque daí quando a galera tá sofrendo, eu tô comendo, entendeu? Só que não tem a cabeça de ficar seis meses numa prep, né? É. E aí E aí E aí